Olá, minha gente, boa tarde, pois muito bem, então estamos aí de novo com mais um programa 8 ou 80, que maravilha poder estar aqui com vocês, espero que alguém aí que esteja ouvindo possa me dizer se o som está bom e que possamos conversar um pouco. O título desta é Coisas que não podem ser esquecidas na história do homem. Nós, enquanto seres humanos, estamos constantemente buscando a destruição do homem como um todo, do seu habitat natural, do planeta, do mundo de forma generalizada e também buscando naturalmente a completa destruição da história. O motivo é o único, como a própria Bíblia diz, Satanás se rebela contra Deus com o afã de querer ser Deus. E nós vimos isso ao longo de toda a história, nós acompanhamos sempre isso, nós vemos que todo mundo, um momento ou outro, também quer ser Deus, também quer ser superior a Deus, também quer mandar Deus tirar férias para que possa, digamos assim, ultrapassar os limites da razão. Ninguém quer viver em meio a possibilidade de amanhã ou depois ter que ir prestar contas a Deus de tudo o que fez na vida. Infelizmente, essa é uma realidade. Essa é uma realidade. E nós estamos aqui tentando mostrar que, por exemplo, Freud. Freud também, naquele afã dele de querer ser superior ao pai dele, na verdade, ele estava querendo ser apenas superior a Deus. Não só Freud, esses dias, um cara, um dos Beatles, esses dias, faz quase 50 anos isso, um dos Beatles foi e disse que eles eram mais conhecidos que Jesus Cristo. Ou seja, nós percebemos a necessidade que o homem tem de ser maior maior que Deus. Há poucos dias atrás, um ano, dois, três, sei lá, o próprio Lula saiu dizendo que se comparando a Jesus e vive se comparando a Jesus e a outros grandes da história da humanidade, isso mostra a nossa própria pequenez, o quanto eu sou pequeno, que eu tenho necessidade de mostrar-me maior do que eu seja, a fim de eu poder enganar a minha própria pequenez, a minha própria consciência, o meu próprio estado. Quer dizer, na verdade, a necessidade que se tem é de enganar-se a si mesmo. Porque, claro, eu não tenho capacidade nenhuma de gerar um ser por minha própria força e vontade. Não. O máximo que vai acontecer é que pela natureza que me foi dada como um ser humano, ao encontrar com uma fêmea, há uma possibilidade de haver o nascimento de uma criança. Agora, que eu possa vir a gerar uma vida por minha própria conta, risco e etc? Não, isso jamais. Isso não tem condições. Que eu possa vir a intervir na história do mundo, de uma forma ou de outra, de tal maneira que esse mundo tome rumos distintos ao meu bel prazer? Não, isso não existe. Quando muito eu vou poder cometer determinados atos que poderão mudar a história deste ou daquele, deste ou daquele momento, deste ou daquela vida, desta ou daquela pessoa, somente isso. Nada que possa ser de proporções, digamos assim, que vai mudar a história da humanidade. Agora, existem algumas pessoas que, nesse afã do engrandecimento, do querer ser cada vez maior e etc., com o próprio Marx, como Engels, como Lenin, como Trotsky, como Freud mesmo, que foi dito, e outros, inúmeros outros, e falo de Freud, não que eu não goste dele, eu gosto dele. Inúmeros outros que, por um afã desmesurado, tentam matar a Deus, nós vemos que algumas coisas podem bagunçar o coreto a nível mundial. Por exemplo, já chegamos à Lua, já temos satélite em Marte, já temos infinitas outras novidades que, em poucos anos, a gente verá, talvez eu não veja, mas muitos verão, como, por exemplo, hoje, a rede virtual de computadores, a grande nuvem, a internet, o World Wide Web, quer dizer, nós já sabemos de muitas coisas que nos eram desconhecidas há poucos anos atrás. E nós estamos vendo que isso daí, é claro, vai causar uma mudança significativa na história da humanidade. Entre outras, agora, isso tudo não começou por acaso, isso tudo vem desde o berço, desde quando a criança já sente a necessidade de ser maior do que o pai dele, porque ele não aguenta mais o pai dele, porque ele não aguenta mais a mãe dele, ele não aguenta mais ser mandado, ele não quer mais ser mandado, ele quer ter a vida dele, ele quer poder fazer tudo o que ele quer, independente de quem quer que esteja ao lado dele, ele quer ser o dono do nariz dele, ele quer mudar o mundo segundo o seu interesse, segundo os seus próprios interesses, segundo o seu próprio umbigo. E quando ele faz isso, ele acaba deturpando a ordem natural das coisas. E nós vemos isso com figuras como o zumbi boy, que acaba se matando depois de ficar rico e tal, que se transformou colocando tatuagens por todo o corpo, mudando a feição facial dele. quer dizer, o cara, ele simplesmente se transformou numa coisa. E daí ele vai, quando aquilo, quando cai na realidade, claro, o que vai acontecer? Ele acaba se matando, porque não tem como, não tem como, não, cafezinho, sempre, ah, desculpa, não tem como ele conviver em paz e harmonia com aquilo que ele se transforma. Porque ele começa a perceber que aquilo vai fora de todo o foco. E não somente ele, inúmeros outros que estão aí. E nós vemos que o homem jamais terá o poder sobre a vida. O poder sobre a vida, não. Ele pode tirar uma perna de um, colocar no outro, enfim, fazer inúmeras coisas. Mas ele não tem o poder sobre a vida. Não vai ter, não adianta. Tu és pó e ao pó voltarás. E ponto final. O motivo desta live é porque eu vi um vídeo onde é bem curtinho, até postei em um dos meus canais e, por conta do retorno que o próprio Google me deu, eu achei por bem falar mais sobre ele. Não só por conta do próprio Google, mas por conta de algumas pessoas que entraram lá e que ficaram indignadas comigo. Ficaram indignadas pela forma, pelo título que eu dei. O título até curioso que eu tinha dado era que... O título que eu tinha dado era... Câmara de Gás, o que todo esquerdopata deve conhecer. Essa frase... Eu não queria dizer que todo esquerdopata deveria morrer na Câmara de Gás. De jeito nenhum. Imagina. Eu não estou demente a esse ponto. Eu não quero o mal de ninguém dessa forma, como eles... Como eles quiseram. Eu queria apenas divulgar uma parte da história que está sendo esquecida. E está sendo esquecida por quê? Porque está sendo negada por eles mesmos. É claro que não é o esquerdopata de hoje que tem culpa sobre aquilo, de jeito nenhum. O esquerdopata de hoje, ele é fruto daquilo que aconteceu. Hitler, num momento de devaneio, assim como Nero, num momento de devaneio, Nero vai e coloca fogo em Roma. Porque ele se achava Deus. Ele se achava todo poderoso. Hitler, num momento de devaneio, pega e resolve que ele quer uma raça pura na Alemanha. E começa a querer mandar matar todos, todo o povo judeu. Essa história da raça pura na Alemanha é claro que é apenas uma cortina de fumaça para justificar seus atos. Ele quer o quê? Ele quer exterminar a cultura judaica. Naquela ocasião, a cultura judaico-cristã que vai tomar conta. Porém, é claro que o judeu não é cristão. Necessariamente. Ele é judeu. E ele não admite. Ele admite Cristo como um grande profeta. Mas não passa disso. Agora, a cultura judaico-cristã que vai se estabelecer, que se estabelece em toda a cultura ocidental, começa a ser uma ameaça aos interesses da mentalidade esquerdopata. Isso tudo está contado na Bíblia. Quer dizer, nós não temos que inventar moda. Basta ver a história. Aí, o que acontece? Nesse vídeo que eu vi, então, algumas pessoas estão sendo induzidas a entrar num caminhão estilo baú. Aqueles baús. e dentro... Então, tem uma rampa, as pessoas vão subindo, tem até uma criança que para ali, chora porque não quer entrar no baú. Está todo mundo pelado. E a mãe dessa criança tenta puxar a criança junto para ir junto para dentro do baú. Claro, está cheio de soldado em volta, cheio de marmanjo. Então, ela não tinha alternativa. O sentido de proteção dela era levar a criança junto com ela. A menina, uma menina de, sei lá, seis, sete, oito anos, coisa parecida. E um dos soldados pega e dá um pontapé na rampa onde a menina está se segurando para não subir. provavelmente esse pontapé bate nas mãozinhas da menina e a menina solta e aí a mãe pega e leva ela para dentro e aí eles fecham a porta e aí alguém liga o motor do caminhão e eles colocam um tubo na porta fechada do caminhão e acoplado ao sistema de escapamento do caminhão. Então, o escapamento do caminhão vai todo para dentro do baú e mata por asfixia todo aquele povo que está ali dentro do baú. Alguém chega a alegar nesse vídeo que eu postei um esquerdopata primeiro ele fica bravo comigo por causa do título. Porque é como se eu estivesse dizendo que todo esquerdopata deveria passar por aquilo. Não. Eu só acho que eles deveriam reconhecer a história e entender o grau de complexidade a que chegou a mente humana. E, portanto, não há necessidade de aumentar isso tudo. Nem por minha parte contra os esquerdopatas e nem da parte deles contra qualquer ser vivo. Qualquer um. Ninguém merece tal afronto ou tal atitude contra a sua vida. contra a sua vida. Bom. E o outro ponto é que eles começam a achar que aquilo por ser um pedaço de um filme e de fato é um pedaço de um filme que passou no cinema, sei lá. Então, que aquilo não deve ser levado em conta porque é uma história. gente, tudo acaba sendo uma história depois do fato ocorrido. O fato já ocorreu, as mortes já ocorreram, o extermínio judeu foi muito grande e isso é ponto pacífico, isso é história. História. Não existem meios de discutir esse fato. A história é história. Existem em vários lugares do mundo pontos onde, segundo me consta, por exemplo, na Polônia tem lugar que você não pode nem querer visitar dado o que aquilo representa para o povo polonês. Porque a matança foi muito grande. O genocídio foi imenso. São perdas irreparáveis. O mundo não é mais o mesmo. O homem não é o mesmo. Porque ele ultrapassou uma barreira que ele não deveria ter ultrapassado. Existem algumas barreiras que muitas vezes nós não podemos ultrapassar. Mas aquilo ali Hitler ultrapassou. Eles fizeram coisas que são inimagináveis. Coisas que não vale a pena nem lembrar. eles mataram na base da colinhada, na base da facada, na base do coice, na base da fome, tirando toda a comida e deixando o povo morrer à língua. Porque não tinha absolutamente nada para comer. isso é o que o homem é capaz de fazer. Bom, nesse filme então eu vi essas pessoas entrando nesse caminhão e depois que todo mundo entra, fecha-se as portas, alguém liga o motor do caminhão, liga uma mangueira do escapamento do caminhão por uma entrada de ar no baú. Dessa forma todos os que estão ali dentro morrem por asfixia. Não se trata exatamente da Câmara de Gás, cujo funcionamento é um pouco diferente, porém o princípio é basicamente o mesmo. E isto eu acho ser o que todo esquerdopata e toda pessoa que defende esses regimes criminosos e seus seguidores deveriam conhecer. Uma vez que muitos hoje em dia chegam a duvidar da veracidade dos filhos. Então essa parte da história ela tem que ser recontada, contada, repesada, repensada. Por quê? Porque o povo muitos chegam a duvidar da veracidade dos fatos. Claro, é difícil entender que o homem pode chegar a ser tão atroz. Alguns chegam a dizer que o Holocausto não aconteceu não aconteceu e que tudo não passa de uma invencionista. Como se isso pudesse apagar todos os traços no mundo desse que foi um dos maiores genocídios da história mundial. Lenin e Hitler especialmente introduziram o extermínio em massa com o fim de manter a hegemonia com o objetivo de provar uma supremacia. estuposto vemos as atrocidades cometidas ao longo dos anos pelos regimes que apregou esse diferencial entre as classes na luta eterna do nós contra eles, do eu sou melhor do que você, do minha filosofia é mais válida do que a tua e, portanto, os fins justificam os meios. Aos que defendem esses regimes genocidas, recomendo que busquem conhecer um pouco mais do que seus heróis fizeram e fazem com o povo pobre que eles tanto amam, que vejam tudo o que está acontecendo na Venezuela, em Cuba, Bolívia, Nicarágua, Coreia do Norte, enfim, e que percebam que esses regimes são genocidas por sua própria natureza, não aceitam o contraditório e tentam calar a todo aquele que se manifesta contrariamente à sua forma de pensar. Isto, claro, se levarmos em conta que a elucubração mental a que é submetido o esquerdopata de mente possa ser chamado pensamento. Porque eu creio que isso não pode nem ser elevado à categoria de pensamento. Chega a ser infame dizer que alguém pensa dessa forma. Chega a ser infame achar que isso possa ser o que o ser humano racional poeticamente faz no ato de pensar. Pensar, gente, é algo que tem que ser produtivo, como a produção para a vida, não contra a vida. E isso é o que eu acho que nós deveríamos repisar sempre, em todo lugar, especialmente dentro das igrejas. Dentro das igrejas nós estamos acostumados a lutar contra placas. a minha placa é melhor que a tua, a tua é pior que a outra e assim por diante. Temos as igrejas católicas, temos as igrejas evangélicas, igrejas evangélicas nós temos como grãos de arroz, inúmeras, infinitas, e algumas inclusive beirando a heresia total. E tudo por quê? Porque o homem quer ser Deus. O homem está brigando com Deus. A eterna e infinita luta do homem contra a sua própria origem, Deus. Pois é, isso aí, minha gente, lembrando disso tudo, eu gostaria de trazer aqui também um salmo. É o salmo 104 que diz Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Senhor Deus meu, como tu és magnificente, sobrevestido de glória e majestade, coberto de luz como de um manto, tu estendes o céu como uma cortina, põe nas águas o vigamento da tua morada. Tomas as nuvens por seu carro e voas nas asas do vento. Fazes a teus anjos ventos e a teus ministros labaredas de fogo. Lançaste os fundamentos da terra para que ela não vacile em tempo nenhum. Tomaste o abismo por vestuário e a cobriste. As águas ficaram acima das montanhas. A tua repreensão fugiram, a voz do teu trovão bateram em retirada. Elevaram seus montes, desceram os vales até o lugar que lhes havias preparado. Puseste as águas divisa que não ultrapassarão para que não tornem a cobrir a terra. Tu fazes rebentar fontes no vale cujas águas correm entre os montes. Dão de beber a todos os animais do campo, os jumentos selvagens matam a sua sede. Junto delas tem as aves do céu o seu pouso e por entre a ramagem desferem o seu canto. Do alto de tua morada regas os montes. A terra afarta-se do fruto de tuas obras. Fazes crescer a relva para os animais e as plantas para o serviço do homem de sorte que da terra tire o seu pão. O vinho que alegra o coração do homem, o azeite que lhe dá brilho ao rosto e o alimento que lhe sustém as forças. avigoram-se as árvores do Senhor e os cedros do Líbano que ele plantou em que as aves fazem seus ninhos. Quanto a cegonha a sua casa é nos ciprestes. Os altos montes são das cabras montezinhas e as rochas o refúgio dos arganazes. Fez a lua para marcar o tempo, o sol conhece a hora do seu ocaso. Dispões as trevas e vem a noite na qual vagueiam os animais da selva. Os leõezinhos rugem pela presa e buscam de Deus o sustento. Em vindo o sol eles se recolhem e se acomodam nos seus covis. Sai o homem para o seu trabalho e para o seu encargo até a tarde. que variedade senhor das suas obras todas com sabedoria as fizeste cheia está a terra das tuas riquezas eis o mar vasto imenso no qual se movem seres sem conta animais pequenos e grandes por ele transitam os navios e o monstro marinho que formaste para nele folgar todos esperam de ti que lhes dê de comer a seu tempo se lhes dás eles o recolhem se abres a mão eles se fartam de bens se ocultas o rosto eles se perturbam se lhes cortas a respiração morrem e voltam ao seu pó envias o teu espírito eles são criados e assim renovas a face da terra a glória do senhor seja para sempre exulte o senhor por suas obras com o sol olhar para a terra ele a faz tremer toca as montanhas e elas fumegam cantarei ao senhor enquanto eu viver cantarei louvores ao meu deus durante a minha vida seja-lhe agradável a minha meditação eu me alegrarei no senhor desapareçam da terra os pecadores e já não subsistam os perversos bendize ó minha alma ao senhor aleluia este é o salmo 104 louvor ao deus criador onde nós vemos os motivos pelos quais temos que louvar a ele temos que louvar a ele porque ele é grande porque ele é magnífico porque ele é maravilhoso porque ele provê tudo de que necessitamos não somente a nós ele provê também o alimento do animal que rasteja ele provê o alimento da florzinha que nasce no campo aquela florzinha que não tem proteção alguma ela está no meio do campo onde o animal pode pisar onde o vento pode arrancá-la é diferente daquela flor que tem dentro de um orquidário ou de um local apropriado apropriado que eu digo o local que nós criamos como sendo apropriado ou seja que nós cuidamos dele mas aquela mesma florzinha embora ela esteja aparentemente ao léu deixada solta ela está sendo cuidada por Deus e no seu tempo ela voltará à terra tu és pó e ao pó voltarás o espírito do animal ele vai para baixo da terra e o do homem sobe ao criador e é nisto que nós devemos estar atentos e por isto devemos estar dando louvores honras e glórias ao Deus eterno e todo poderoso àquele que nos deu a vida e aquele que pode tirar a qualquer instante não depende de mim e de você depende apenas então somente dele ele é quem sabe ele é quem decide ele é quem define ele é quem controla tudo e todos os movimentos tudo que pode acontecer acontecerá desde que esteja no vértice da vontade dele podemos interferir de alguma forma claro que podemos principalmente quando estamos voltados a ele e clamamos a Deus e pedimos a ele por misericórdia ele poderá fazer com que o relógio volte ele poderá fazer com que muitas coisas deixem de acontecer desde que estejamos de fato ligados a ele pense nisso que Deus te abençoe proteja guarde liberte e restaure no nome santo de Jesus eu agradeço porque tive a oportunidade de fazer esta live trazer estas informações quero deixar aqui o meu boa tarde ao Brasil norte a sul oeste oeste do Iapoque ao Chuí quero agradecer a todos os meus amigos meus irmãos ao Leiva Bernadette ao Kiel a Nilta ao Caracones ao meu querido irmão QG a Joane Marise a tantos outros que sempre estão comigo a Carla Félix a minha família que sempre está comigo me ajudando aquilo tudo que eu preciso fazer então eu quero agradecer quero agradecer a quem está aí e dizer que este foi mais um programa 880 do Ministério da Testemunha de Jesus Cristo da Igreja Evangélica Santo dos Santos meu nome é Eli Silmar Vidal um grande abraço que a paz esteja sempre contigo que Deus te abençoe proteja, guarde, liberte e restaure Pai nosso Pai nosso que estás nos céus santificado seja o vosso nome venha a nós o vosso reino seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu o pão nosso de cada dia nos dai hoje perdoai as nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido e não nos deixeis cair em tentação mas livrai-nos do mal porque teu é o reino o poder e a glória para sempre amém 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 eu queria dizer aí também gente que é esses programas que eu estou fazendo neste canal tem por objetivo que a gente venha conversar trocar ideias principalmente acerca da palavra do Senhor acerca de Jesus o Cristo de Nazaré todo aquele que precisar de oração que fale comigo pode deixar o seu recado aqui comigo que estaremos sempre é orando intercedendo teremos o teu nome em nosso livro de orações e enfim podemos fazer é sempre mais e melhor uns pelos outros quando estamos juntos pode mandar e-mail por esses e-mails e pode também me adicionar no meu WhatsApp e desta forma nós podemos melhorar o nosso trabalho para a honra e a glória do Senhor que Deus te abençoe proteja guarde liberte e restaure em nome de Jesus amém bye beijos fui me to Hunter no te abençoe you Obrigado.